Agora eu tirei minha óculos de proteção. O que é que esse negócio... Ai, meu Deus. Eu esqueço que esse trem ia para o outro lado. Elas contra? Mas dá certo também. Meio atrapalhado, mas dá certo. Olha. Tá bem tortinha, né? Tá bom, não? Tirando aqui, ó. Você vê? Sim, lisinho. Olha que eu vou trocar. Sabe por que aconteceu isso aqui, gente? Porque a gente colocou aquela chapinha por dentro. Sabe aquela chapinha? Depois eu mostro ali para vocês. Aí, quando aperta, chama na corda, ele vai estourar. Essa chapinha aqui, ele não vai estourar por dentro mais. Lembra que estava estourando por dentro, né? Antes. Agora. Agora que lascou. Agora estourou por fora. Aí, o que é que a paquete eu vejo? Esse aqui? Nossa, a gente comprou a cifra nova. Para a coca. Quer dizer, não é essa aqui não. Essa aqui é a velha que eu tirei daqui. A outra nova. Vamos lá. Vamos lá. Eu só vou ter a conta de tirar isso daqui. Essa daqui, ó. Demos conta ali, ó. Vamos lá. Pensa na entortada que deu, olha. Olha isso aqui. Virou num... Num oito de mim, hein? Pensa na entortada que deu, olha. Pensa na entortada que deu, olha. Quem sobra é ela, né? Positivo. Caetinha três eixo. Tá valendo. Ah, parei a brava pro teu carto eixo aí. Você notica o que tá escrito aqui. Não deve ter debaixo do capítulo. Tá valendo. Não deve ter... Parando. Tá, tava certa. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Eu vou postar lá pra pesar. Tá valendo. Eu vou postar. Não tá. Vem toda vez. Vai. Tá valendo. Tchau. E aí e aí E aí Olha só, gente Hoje, ó, só em função de ribinha Aproveitar, né? Aqui, ó Passar, deixar ela brilhosinha Fica só o luxo Tô quase no final hoje também, ó Passinha boa Hoje, gente, hoje A gente vai carregar, né? Tô esperando aqui, ó Chegar a nossa base Mais um carregamento aí Se Deus quiser, né? Dá só uma olhadinha Aí, ó Mais um cadinho aí da Maria Chorona É nóis, né? Deixa eu colocar vocês aqui Só esperando agora A nossa base aí, ó Enquanto a gente espera A gente vai achando o que fazer, né? Gente, olha O troço O bagulho é doido, né? Olha isso aqui Fica... Ó o brilho É bonito, né? Pra quem gosta, ó Pra quem gosta Só o ouro Só que a mão da gente, né? A mão fica que fica, ó Uhul! Quase! Olha isso aqui Linda, né? Agora é só a gente colocar No lateralzinho, ó E pronto Aí depois eu passo mais um paninho Ficou da hora O que não fica da hora, gente É a mão Olha isso Mas é assim mesmo, né? Bora Opa Dá uma descansadinha aí Bora pregar as repinhas agora, gente Pregar não, né? Para cruzar É de descansar, beleza? Ó a senhora do céu Então, a perda Ferramenta Olha o lado agora Agora, olha O que eu tava fazendo Tirar as tampinhas Guardar Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, ó Esse geramento Quando cai fora Eu gosto de deixar É bem facinho De cortar a mão, né? Com a mão de mesa Aqui, ó Aí eu tô Para as próximas Para as próximas Aí a gente tem Guardado Porque as pipinhas Torta aqui Eu não vou querer elas Não, viu? Não adianta, né? Agora, essa daqui já era Eu vou Ai, graças a Deus Gente, vou ter que Parar por aqui hoje Porque vai demorar um pouco O carregamento Coloquei no microfone Agora aqui, gente Que o povo aqui Tá animado hoje, ó Tão quietão ali Com sonzeira alta Gente, dá só uma olhadinha Olha Agora aqui, olha Trocadinho Dá uma olhada No negócio Ficou da hora, né? Ripinha nova E outros 500, viu? E aí Dei uma polida Mas aí agora Vou ter que pegar o pano E passar de novo, gente E já vou aproveitar também Onde que vai ter que passar Aqui, ó Aquele produtinho Para tirar Ai, tirar cola Vai ter que tirar cola Olha a sujeira que tá Lava, lava, lava E eu vou ter que fugir Dessa sonzeira Mas não vai ter jeito não, ó O povo já tá ali, ó Enlonando As bolinhas E o próximo aí É nós, né? Gente, então é isso aí, olha Que o pessoal vai asfaltar Coisa boa Gente, amanhã tem mais aí Da nossa novelinha Da vida real hoje, né? Não vou conseguir aí Colocar aí pra vocês Ai, cansadinha A menininha aqui Tá cansadinha, viu? Porque, olha Dá serviço, né? É lona É isso É aquilo Mas tá bom Como eu sempre falo pra vocês A gente só tem que agradecer Ao pai aí, né? Por tudo isso Gente, então é isso aí Amanhã tem mais, né? Vamos carregar aí Da linha da pipa Vou reportando tudinho aí Pra vocês Não percam Nossos próximos capítulos E até amanhã, hein? Se Deus assim nos permitir Tá bom? Então, até amanhã Beijo, beijo E fiquem com Deus 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 A CIDADE NO BRASIL